Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Muito obrigado, muito obrigado, gente. Muito, muito obrigado. Olha aí, olha aí. Se caralho, eu tô dentro da turma. Corre de trás. Boa. Deixa eu ver se tá subindo. Que cuidado. Aí tem outro carro aqui, ó. É, treinou, né? No Grêmio, né? É, tá dando uma parada também lá aqui, ó. E aí de manhã tava pior, né? Ainda bem que a chuva parou aí. Só sei que a bola rola aí pra ajudar nós, né? Seu ruim, mas tá bom. Ah, prazer demais. E aí, vai isso aqui, ó. E aí, hoje é um jogo sem volta, né? Se decide aqui, a passagem de Paraná é importante pra gente estar na próxima fase da Copa do Brasil. Fazer o nosso melhor aí. Era o nosso melhor aí. Amém. Que time do que time? Bora, bora Não adianta me deixar pra depois, se prepara agora Se prepara pro mais difícil Ok? Começa hoje a caminhada, não é isso? Everton, a taça é linda? A taça é linda? Olha, eu to olhando ela aqui Parece que eu to olhando agora Visualize queira Vocês tem que ler mais do que eu É julgir corpo, alma, coração Eu estava conversando com cada um de vocês ali Você me chamou atenção e falou pra mim Não tem jeito, é de um jeito ou de outro Nós vamos ver essa partinha É espírito vencedor Vambora 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 Bora lá, já chutou aí Vambora É o último Eu acho que eu amei lá pra borrachinha Que eu ganhei lá atrás É o mais distante possível É o mais distante possível Acelerou Vambora 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 É gratificação Vambora Vambora Respeitar os caras Respeitar os caras E mostrar que o Клина Vambora Não desiste, até o final Ligado Todo mundo sabe o peso que tem essa competição Com a nós Estão ligados, concentrados O campo desse lado é junto com o seu companheiro Divide junto velho A qualidade não é tudo não Tem que competir, tem que botar o pé Tem que dividir Fome pra vencer, fome pra ganhar Fome pra vencer, fome pra ganhar Vambora, vambora Não é de qualquer jeito, candidato Marcando o peso, dividindo E a gente vai chegar Pedência pra jogar Fique inteligente no jogo desse Vambora Cada bola, desconfia de todo o lance Desconfia de todo o lance e vai até o final Vai até o final, não tem bola perdida Não tem bola perdida Vamos fazer um pacto Até o último dia dessa competição Fazer parte da festa e ganhar Competição de mata-mata é importante Fazer um puta jogo Passo a passo, passa por hoje Vamos bater pra gente Temo que estar no dia da festa comemorando E o dia da festa passa por hoje Vamos, vamos, vamos Vamos do outro Vamos do outro Vamos do outro Vamos do outro Abençoe do trabalho Abençoe do trabalho Abençoe do trabalho Segunda bola, lance ofensivo, lance defensivo, todos os torrentes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Viva o para caralho, viva o para caralho. Viva o para caralho. Viva o para caralho. Vamos, vamos. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA